Fala aí galera, Papo Fuleiro e Blackstone Agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês na ascensão do canal Antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo Caso você não curta o conteúdo, você pode estar dando deslike E você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro e não está inscrito Se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações No vídeo de hoje, vamos para mais um Brabo ou mito Mas antes de eu começar esse vídeo, solta a vinheta Fala aí galera, Papo Fuleiro Papo Fuleiro Mais um videozinho para a torta Mais um videozinho para a torta Mais um videozinho para a torta Pois bem O brabo mito de hoje É de um cara Das antigas O brabo mito de hoje é muito mais uma homenagem Do que propriamente Uma constatação Para saber se ele era brabo ou se era mito Símbolo não só de uma organizada Mas sim De uma torcida Muita representatividade Final dos anos 70, início dos anos 80 Bateu de frente com vários Vários grandes Com várias cascas grossas da época E é uma satisfação Ter esse cara Como um exemplo Como um espelho Lá atrás quando eu comecei A acompanhar o meu time Já não é novidade Então o time é o Botafogo A torcida é a folgada E o brabo mito de hoje é com você Russão É, compadre Russão Marcou a época Fez história Viveu numa época do Botafogo Com jejum de títulos E mesmo assim Não saia da arquibancada Não deixava de torcer E não deixava de levantar A galera É, me atrevo a dizer Que Foi contemporâneo Porque começou na sua geração Lá atrás Nos anos 70 Passou os anos 80 Os anos 90 E até os anos 2000 Tem até um vídeo dele O pessoal da Loucos Pelo Botafogo Lá no Botafogo Ele dando uma Uma declaração De como era a época dele Enfim É, como o canal Como a gente mesmo fala Não podemos tecer Opinião Nem Tentar influenciar No que você vai falar Você aí Das antigas Porque só das antigas Vai poder falar Vamos ver a força Da rapaziada das antigas No canal Papo Fuleiro Diga aí O Russão O Russão foi brabo Ou foi um mito Que foi criado De repente Pela carência de títulos No clube Ele foi criado Na arquibancada Como símbolo Talvez Paralelamente a isso Quero parabenizar A folgada do Russão Que ainda está Na arquibancada Fez 40 anos Agora liderada Pelo seu filho Heitor Manda abraço Para o Heitor Fez 40 anos E eu quero parabenizar A folgada aqui E brevemente Vamos estar fazendo aí Uma homenagem Mais detalhada Com a folgada Do Russão Você que não está Participando ainda Da Riva Participe 21 975 517492 20 reais Camisa oficial Do seu clube Mais uma regata Do canal Papo Fuleiro Você que ainda não Está participando Da ajuda Do Ticket das Crianças Veja o que é O Ticket das Crianças Solta aí Olha aí galera Papo Fuleiro Então Tem um probleminha Para vocês Verem aí Eu e Raquel Estamos aqui Em frente A nossa casa E botaram Parque Botaram Parque Só que muita gente Sabe Que aqui é uma comunidade Nós vamos fazer O Dia das Crianças E provavelmente Esse parque Vai estar aqui Então eu quero desafiar Vocês aí Vamos fazer uma campanha Vamos começar Por 50 Aqui é o seguinte Um ingresso Aqui é 5 reais E 5 ingressos São 20 reais Eu quero 50 ingressos 50 ingressos Para distribuir Para essas crianças Que estão aqui Só olhando Crianças essas Que não tem condições Do pai comprar E tem muita criança Só olhando Tem ou não tem Raquel? Mais tarde Então vamos fazer essa campanha 50 ingressos Espero vocês Um abraço Essa é a campanha E você também Que quiser ajudar O canal Papo Fulheiro 21 975517492 21 975517492 Não deixe de participar Não deixe de assistir Eu Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos E Fui Tchau 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 Obrigado.